Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Universo Programado. No vídeo de hoje, a gente vai dar uma olhada nesse projeto maravilhoso que conseguiu ensinar dois times de inteligência artificiais a brincarem de pique-esconde. E sério, o resultado ficou incrível. Se você já viu esse dinossauro pulando esse espinho, se prepara para o que vem agora. O jogo funciona assim. Cada partida tem dois times e uma arena com alguns objetos. O time azul vai se esconder e o vermelho vai tentar achar. No início da partida, o time vermelho começa bloqueado, sem conseguir enxergar nada, que é para poder dar tempo para o time azul se esconder. Cada personagenzinho desse tem a sua própria rede neural e algumas habilidades. Ele consegue, claro, se mover, aplicando uma força em si mesmo nos eixos XY e também consegue girar o corpo. Ele consegue enxergar os objetos e os outros personagens que estão no campo de visão, que é esse cone vermelho aí. Eles conseguem medir as distâncias dos objetos ao redor usando esses sensores. Eles conseguem segurar os objetos e arrastar. E também dá para travar o objeto. Quando um objeto é travado, ele só pode ser destravado pela mesma equipe que travou. Esse projeto muito simpático foi desenvolvido pela OpenAI. Se você não sabe o que é OpenAI, ela é uma instituição de pesquisa sobre inteligência artificial que tem feito algumas coisas bem surpreendentes, principalmente na área de aprendizado por reforço, que é o caso desse pique-sconde. Talvez você já tenha ouvido falar dela alguma vez por causa do Elon Musk. Os algoritmos usados aqui foram os mesmos usados para fazer a AI destruir no Dota 2. Ele funciona basicamente da mesma forma, dando recompensas e punições para os indivíduos. Nesse caso do pique-sconde, os azuis recebem um ponto se todos os azuis estiverem escondidos e menos um se algum deles for visto por um vermelho. E os vermelhos o contrário. Recebem menos um se não conseguirem achar ninguém e mais um se acharem pelo menos um azul. Então agora vamos para o primeiro treinamento. Nesse treinamento, o ambiente é bem simples. Cada time tem dois indivíduos, o cenário tem dois blocos, uma rampa e uma espécie de sala com portas. As posições dos objetos e das portas são geradas aleatoriamente em cada nova partida. Ele é considerado simples justamente por não ser completamente aleatório. Então beleza, na primeira partida não aconteceu nada demais, porque eles começam sem conhecimento nenhum a respeito do jogo e com comportamentos completamente aleatórios. Só que alguns desses comportamentos aleatórios ocasionalmente fazem o vermelho enxergar o azul. Isso é o suficiente para ele ganhar uma recompensa e reforçar esse comportamento bem sucedido. Aí depois de 2 milhões de partidas, os vermelhos aprenderam a perseguir os azuis. Aqui do lado a gente pode ver a recompensa de cada time ao longo de todo o treinamento. Como a área vermelha está maior, isso significa que os vermelhos estão encontrando os azuis na maioria dos jogos. E você deve estar pensando... Mas Vitor, 2 milhões de jogos é muito. Um ser humano jogando aprenderia muito mais rápido. É verdade. Só que eles estão começando do mais absoluto zero, ao contrário de um ser humano. Tudo que você aprendeu durante a sua vida te ajuda na hora de jogar um jogo. Você sabe o que é o conceito de distância, o que significa se esconder, que os vermelhos vão ir para cima dos azuis, você sabe que não dá para enxergar através da parede, ou será que dá? Aqui eles não sabem nada. No cérebro deles não existe nenhuma informação útil antes do aprendizado. Simplesmente não tem como comparar um humano com esses algoritmos, porque são cérebros massivamente diferentes, por enquanto. Mas isso não vai ficar barato não. Vamos ver como que o time azul contra-atacou. 8 milhões de partidas se passaram e agora o time azul aprendeu a bloquear as portas, para evitar a perseguição. Bem esperto. Lembrando que esse comportamento de usar objetos não foi incentivado no algoritmo. O algoritmo recompensa apenas a vitória, sem especificar como. Mais alguns milhões de partidas depois e... Os vermelhos aprenderam a usar a rampa para pular as paredes. Tá, beleza. Por essa a gente já esperava depois que os azuis usaram as caixas para bloquear a porta. Mas além disso, tem mais uma coisinha interessante aqui. Repara bem nesse carinha. Antes ele bloqueava a porta e sobrava uma brechinha que o vermelho usava para enxergar ele. Agora ele aprendeu que isso tira pontos e tá indo pra longe da porta depois que fecha. Aprendizado por reforço é muito absurdo. Beleza. Muitos milhões de partidas se passaram e agora eles aprenderam a sequestrar a rampa antes de bloquear as portas. Mano, olha a cara dele de felicidade sacaneando o amiguinho. Só que tem mais que isso. Se liga nessa cena. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Como os objetos nascem em posições aleatórias e o tempo que os vermelhos ficam bloqueados é relativamente curto, às vezes não dá tempo de ir lá sequestrar a rampa e voltar para fechar as duas portas. Daí eles se organizaram e cooperaram. Enquanto um vai pegar a rampa, o outro já começa a colocar os blocos nas posições certas e, pasmem, trocam de blocos para economizar tempo. Apito, juiz. Rodriguinho pega o bloco e sai correndo em direção à porta. Enquanto isso, Dioguinho vai trazendo a rampa desesperado. Rodriguinho percebe o problema e passa o bloco para o colega. Dioguinho solta a rampa, pega o bloco e vai direto bloquear a porta. Rodriguinho corre para bloquear a outra e com um time perfeito eles ganham a partida. 1 a 0 para o time dos azuis. Pode isso, Vitor? Rapaz, uma jogada dessa não é... Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Rapaz, uma jogada dessa não é todo dia que a gente vê não, hein? Haja programação, programador brasileiro. Pode isso, Sarah? Sim, se fosse eu fechava a porta com as costas da rampa. Foi bonito, mas podia ser melhor. Como sempre, Sarah com um comentário muito pertinente. Daí foi GG. O time vermelho ficou sem nenhum recurso para ganhar a partir daí. E você acha que isso foi legal o suficiente? Meu irmão, tu ainda não viu nada. Um dos vários problemas do aprendizado por reforço tradicional é que o desempenho do agente fica limitado ao próprio sistema de recompensas. Uma vez que ele tenha conseguido maximizar as recompensas ao longo prazo, ele vai estagnar e não vai melhorar muito mais que isso. Por exemplo, imagina que você quer ensinar um carro a dirigir e dá uma penalidade toda vez que ele bate. No treinamento, ele vai aprender a nunca bater e pronto. Alcançou a recompensa máxima. Daí que vem a ideia genial de usar um sistema multi-agentes. Quando você coloca dois ou mais agentes para competir entre si, a recompensa de um agente fica dependendo do outro. E isso faz com que o sistema de recompensas fique muito mais dinâmico e flexível. Já que cada pequena melhoria que o seu adversário consegue, diminui a sua recompensa, forçando você a melhorar ainda mais. Isso acaba criando um loop de melhoria onde todo mundo vai se modificando para ficar melhor que o adversário. No exemplo do carro, se você colocasse um outro agente com a missão de atrapalhar o carro a dirigir, provavelmente o carro iria elaborar estratégias para evitar o chatão que fica fazendo ele bater. Para mais informações, acesse o site da OpenAI na descrição. E é claro que durante o processo emergem estratégias que a gente não estava esperando. E foi exatamente o que aconteceu. Agora o ambiente vai ser mais aleatório ainda. Quantidade de objetos, quantidade de jogadores, posições das salas e das portas, tudo. Na primeira partida, como sempre, comportamento aleatório, nada demais aqui. 22 milhões de partidas depois, os vermelhos aprenderam a perseguir os azuis novamente. Provavelmente, como o mapa é mais aleatório, demorou mais para os indivíduos conseguirem generalizar esse comportamento de perseguição e fuga de novo. 88 milhões de partidas depois, e aqui a parada já começa a ficar interessante. Os azuis aprenderam a fazer uma espécie de abrigo, já que nesse cenário eles deram azar e não tem nenhuma parede. 115 milhões de jogos, e como já era de se esperar, os vermelhos contra-atacaram com a estratégia de usar a rampa para pular as paredes. Beleza, tudo na normalidade. Repara que eles já começaram a usar os bugs do ambiente. Do jeito que os programadores modelaram os movimentos dos personagens, eles podem segurar os objetos e andar. Daí, como o personagem está segurando o objeto e em movimento ao mesmo tempo, o objeto vai junto com ele. Perceba a diferença. Ele não está empurrando o objeto. O objeto está grudado nele enquanto ele se move. Isso não teria nenhum problema se o personagem não estivesse em cima do objeto. Alguns muitos milhões de jogos depois, e os azuis, que não são bobos nem nada, aprenderam a travar as rampas para os vermelhos não usarem. E eles não só travaram as rampas. Repara que eles arremessam elas para bem longe do esconderijo para não correr nem o risco dos vermelhos conseguirem saltar por elas mesmo travadas. Sensacional. Muito inteligentes. 458 milhões de partidas se passaram e o mais impressionante aconteceu. A situação é essa. O azul travou a rampa, fez um esconderijo e travou as paredes. E agora, o que você faria? Tempo, 5 segundos. Se você respondeu aproveitar um bug, acertou muito. Observe atentamente o jeito ninja de ser. Quando a OpenAI dominar o mundo, tu sabe quem é que vai te proteger, né? Então acho melhor você ficar na moral. Olha isso. Ele usou a rampa que estava desativada para conseguir subir no bloco segurando ele enquanto se move. É, galera, a briga vai ser feia, viu? Mas agora vamos pegar leve com os humanos também. Sejamos honestos. Se um humano ficasse um tempo jogando esse joguinho, uma hora ele ia perceber esse bug e ia usar com maestria também. No quesito aproveitar falhas para tirar vantagem, a humanidade dá aula. Infelizmente. E claro, eles se defenderam disso bloqueando todos os objetos para não ter risco do vermelho surfar em nada. E tem mais. Mas esse projeto mostrou para a gente como esse tipo de algoritmo é bom em explorar falhas e bugs nos ambientes. E quando eu digo que ele é bom, é porque ele é realmente muito bom. Durante o primeiro treinamento, eles perceberam que se você bater a rampa na parede de um jeito específico, o sistema de colisão buga e ejeta a rampa para fora do cenário. Ou seja, além de sequestrar e bloquear a rampa, agora eles descobriram um terceiro jeito de inutilizar ela, que é jogando para fora. E os vermelhos também conseguiram descobrir um bug. Se liga nessa situação, os azuis em vez de bloquearem a porta, bloquearam a si mesmos contra a parede. E parece que o vermelho está vindo boladão com a rampa para pular as caixas, correto? Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Ele jogou a rampa na parede, a parede jogou a rampa de volta, com uma força deveras desbalanceada. Como a rampa estava na posição certa para subir, ela passou por baixo dos pés dele e lançou ele para o alto. E como a gente já viu, ele não precisa estar no chão para se movimentar. Logo, aplausos irmão. Apenas aplausos. Cara, depois de toda essa trapaça, uma questão fica no ar. Seria a inteligência artificial o futuro do speedrunning? Já que ela é tão boa assim em descobrir brechas nos ambientes? O que você acha? Deixa aqui nos comentários, sim ou não, e o porquê você acha isso. Eu acabei de postar lá na área de membros a segunda aula sobre a biblioteca gráfica que eu uso aqui no canal. Nela a gente viu como controlar o FPS, como desenhar sprites, movimentar, girar e muito mais. Mais pra frente nós vamos programar a gravidade e recriar a intro aqui do canal com programação pura. E fazer algum joguinho também. Então se você tem vontade de aprender a programar essas coisas, considere se tornar um membro do universo programado. E o agradecimento especial de hoje é pro ilustríssimo Lucas Montano. O Lucas também tem um canal onde ele fala de programação e eu te aconselho demais a ir lá dar uma olhada. Muito obrigado Lucas, é nóis meu parceiro. Aqui em cima eu tô deixando um vídeo onde a inteligência artificial aprendeu a estacionar. Nesse vídeo ela também se aproveitou de um bug no código. E aqui embaixo um vídeo dela jogando o famoso joguinho 2048. Por hoje é isso pessoal, muito obrigado por ter chegado até esse ponto do vídeo e isso ajuda demais o meu trabalho. Comenta a hashtag tamo junto pra eu saber que você chegou e até a próxima.